Educação se aprende e se ensina. Os professores merecem todo o nosso respeito. Semear o conhecimento é algo vital para nós. Parabéns, professores! A base de toda conquista é o professor. A fonte de sabedoria é um bom professor. Uma homenagem da Rede Selina Alta de Comunicação. Tudo bom começo, tem um bom professor.